Olá! Nesse vídeo eu quero te mostrar como é fácil ter a sua rede de TV indoor e anunciar as ofertas para o público interno da sua loja com facilidade e eficiência, dia a dia. Dezenas de pessoas passam na sua loja com interesse de comprar determinados produtos. O nosso trabalho consiste em despertar nesses clientes o interesse por outras ofertas. Funciona assim. Semanalmente você vai escolher que produtos quer anunciar e nós vamos montar a apresentação de slides. Essa apresentação terá uma dinâmica toda especial para chamar a atenção do público. Veja um exemplo. Resumo de novelas, dicas de culinária, imagens de pratos deliciosos são alguns aperitivos para despertar o interesse dos clientes e chamar a atenção deles para assistir as suas ofertas, que estarão intercaladas com essas dicas. Temos relatos de clientes que aumentaram consideravelmente as suas vendas depois da contratação do nosso sistema de TV indoor. Você vai ver que o custo-benefício vale a pena. Combine o sistema com outros serviços que oferecemos e lucre ainda mais. Conheça os combos de ofertas e produtos com os nossos consultores de vendas.